De volta à Brasília, novo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, assume o cargo prometendo combater a fome, pacificar o agronegócio. Destaque de Paula Lobão. O senador Carlos Fávaro assumiu o cargo de ministro da Agricultura e Pecuária, destacando que os maiores desafios dele serão combater a fome e reconstruir pontes com a comunidade internacional. Independente do que passou, independente, como disse o nosso ministro Gilmar Mendes, do calor, dos anseios, dos desejos de cada um, a eleição acabou. A eleição acabou e nós temos um novo presidente. E a união de todos facilitará o trabalho para que nós possamos ter um país melhor para todos os brasileiros. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o Ipo, o Instituto Pensar Agro, que tragam lideranças, não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. Uma das minhas maiores missões é pacificar isso, é pacificar o agronegócio com lideranças que queiram o bem da nossa agropecuária, que queiram o bem do nosso produtor rural. Ele disse ainda que o primeiro compromisso será continuar o fortalecimento da Embrapa, a estatal de pesquisa agropecuária que é responsável por inovações e por melhorias na produção brasileira. Muitos têm dito como será o conflito do ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, com o ministro Paulo Teixeira, ministro de Desenvolvimento Agrário. E eu posso aqui adiantar para vocês, todos se surpreenderão, porque estamos todos do mesmo lado. Queremos e vamos ter a produção agrícola mais sustentável do mundo. O novo ministro da Educação, Camilo Santana, assumiu o cargo com críticas ao governo Bolsonaro, dizendo que a educação foi violentamente negligenciada e disse que vai fazer mudanças, como recuperação da qualidade da merenda escolar, priorizar a alfabetização na infância, criar um plano de retomada do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e do ProUni, o programa Universidade para Todos, além de aumentar o número de escolas de tempo integral e trazer melhorias na autonomia de universidades. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação, que vai da creche após graduação. E para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Quase metade dos estudantes do ensino básico são atendidos pelos municípios, e um terço pelos estados. O governo federal precisa estar junto dos estados e municípios nessa luta, senhores governadores, senhores prefeitos. De Brasília, Paula Lobão. Coronel Tadeu, o desafio é grande, pacificar o agronegócio. De qual forma o novo ministro da Agricultura pode realmente conseguir isso na prática? Adriana, tem muita coisa que pode ser feita para melhorar o agronegócio. Primeiro, é não interferir em absolutamente nada do que está acontecendo. Já seria um grande caminho. Se o governo tomasse aquela postura de tranquilidade, de calma, com certeza hoje todos os produtores rurais, todo o agronegócio estaria muito mais tranquilo. Mas não é isso que a gente vê. O ambiente, infelizmente, é de tensão, porque o PT causa isso. A começar pelas invasões de terra. É muito preocupante o que vai ser feito pelo governo contra as invasões de terra, porque a gente sabe que os movimentos vão continuar. Em relação aos outros discursos que eu vi aí do Camilo Santana, novo ministro da Educação, eu, sinceramente, eu quero acreditar que isso possa acontecer mesmo, que o governo vai se aproximar de estados e municípios, mas não é essa a prática do PT. A prática do PT é aos amigos tudo e aos inimigos, no mínimo, a calúnia. E é o que eles costumam praticar normalmente. Então, um prefeito, por exemplo, que não é afinado ideologicamente com o PT, provavelmente ele não vai ser beneficiado em absolutamente nada. E a mesma coisa com os governadores. Ou seja, ou reza na minha cartilha, ou eu não vou te dar absolutamente nada. É muito preocupante. A postura política do PT, ela é completamente voltada para destruir o Estado. A gente vinha caminhando, eu digo a gente, o governo anterior, né? Ele vinha caminhando com muita dificuldade, com falta de orçamento, com aquele Estado grande, com aquelas... Com toda dificuldade financeira, ele conseguiu realizar muita coisa nos quatro anos. E é que era mais ou menos colocar a casa em ordem. Agora fica praticamente um futuro incerto, tanto na área da agricultura como na área da educação. Agora, Schelp, os produtores, os empresários do agronegócio, em linhas gerais, gostaram muito da administração de Tereza Cristina, à frente da pasta do agronegócio, na administração de Jair Bolsonaro. Isso aumenta a régua, aumenta a responsabilidade de Carlos Fávaro? Daniel, um dos motivos pelos quais os empresários do agronegócio gostaram da gestão de Tereza Cristina, é justamente o fato de que ela era uma das ministras ou um dos ministros do governo Bolsonaro que não tinha um perfil ideológico, e sim um perfil pragmático. Inclusive, em momentos em que o Brasil estava sendo atacado por outras nações por causa da sua política ambiental, era Tereza Cristina quem ia por panos quentes. Ela viajou, por exemplo, para a Alemanha, atuando ali junto a ministros alemães, justamente para impedir que o agronegócio brasileiro fosse prejudicado por essas questões das relações internacionais. É óbvio que os empresários do agronegócio, muitos deles, vêm com preocupação ao governo Lula, porque tem a lembrança das invasões de terra que ocorreram, principalmente no primeiro período do governo do PT. Mas as invasões vêm caindo governo após governo, desde Fernando Henrique, quando houve o maior número de invasões de terra pelo MST, e agora no governo Bolsonaro, que são os menores números. Se o governo atual conseguir controlar esse movimento social, mas ainda assim valorizar os assentados, que já tem, inclusive, muitos deles, o título da terra, isso já será um bom caminho. Apenas rapidamente, três desafios importantes para o agronegócio que o novo governo deve prestar atenção. O primeiro é justamente a questão da logística de transporte, para permitir o escoamento da produção agrícola de maneira mais inteligente e sem desperdícios. O segundo é a questão ambiental. É óbvio que o agronegócio precisa ser sustentável, mas é preciso evitar exageros, para que isso não mate, não prejudique essa atividade econômica. E, por fim, é preciso ter crédito bancário, crédito para os produtores agrícolas, modalidades que estejam disponíveis, tanto para os pequenos produtores, quanto para os grandes.